Oi Ela não veio, mas tem uma mensagem dela né Oi pessoal, boa noite Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e receber esse prêmio Esse momento está sendo bem importante para mim Vocês sabem que a minha carreira foi cheia de confusões Hoje, esse ano eu consegui realizar todos os meus sonhos e meus objetivos Uma rede de apoio enorme do COBE, da CBG e do meu clube Flamengo Eles sempre foram muito presentes na minha vida O Chico, que é o treinador, fez esforço, nem se fala Nunca levou na minha mão, estava sempre lá comigo Esse momento está sendo muito incrível Ver que eu sobrar com a minha família, que é produtora e mim no escuro Antes de eu ser a Rebeca Andrade, quando eu era só a Rebeca filha e a Rebeca Amanda Os meus amigos que sempre me apoiaram também, me incentivaram a continuar acreditando em mim E acreditar nos meus sonhos mesmo, sabe? Isso faz toda a diferença para o atleta Então, hoje eu sinto que esse prêmio não é só meu É de todos os atletas, todos nós somos atletas do ano Então eu tenho muito orgulho de vocês e muito orgulho das nossas histórias Então, gente, um beijo E a Rebeca Andrade!